Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das maiores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já sua amostra, temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionamos as melhores ofertas do site de lojas americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegra para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site de lojas americanas. Guarda a roupa casal com espelho 3 portas de correr da Lara Expresso Móveis na cor branco de R$ 799,91 por R$ 759,91 ou em até R$ 12,20,66 e R$ 65,00 sem juros. Smart TV A1C Roco LED 32 polegadas com Wi-Fi, controle remoto com atalhos, Roco Mobile, Micarest, entrada de HDMI e portas USB de R$ 1299,99 por R$ 1234,99 ou em até R$ 12,20,108 e R$ 133,00 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Duplex Frost Free, 340 litros na cor branca, 110 volts de R$ 2.099,90 por R$ 1.99,94 e R$ 90,00 ou em até R$ 12,20,186 e R$ 7,00 sem juros. Forno elétrico Filco 46 litros, 127 volts de R$ 336,33 por R$ 318,99 ou em até R$ 12,20,26 e R$ 58,00 sem juros. Humidificador de ar, purificador, aroma de fusor portátil em LED de R$ 125,50 por R$ 120,48 ou em até R$ 12,20,45 e R$ 10,45 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Fogão de piso Smalltech 5 bocas Agatha na cor branca, bivolt de R$ 692,89 por R$ 623,60 ou em até R$ 12,20,57 e R$ 74,00 sem juros. Balcão de cozinha para pia, 3 portas, 3 gavetas, espaço para forno e cooktop na cor branca, da decimal de R$ 569,90 por R$ 524,30 ou em até R$ 12,20,47 e R$ 49,00 sem juros. Armário de cozinha completa Giovanna Nogueira Off-Suite de R$ 516,10 por R$ 449,00 ou em até R$ 12,20,43 sem juros. Smartphone Xiaomi Redmi 9, 64 GB de armazenamento, dual chip, Android 10, tela de 6,53 polegadas, 4G, câmera quadrúpula, traseira de 13 mais 8 mais 5 mais 2 megapixels, na cor cinza de R$ 1.399,90 por R$ 1.350,00 ou em até R$ 12,20,112 e R$ 50,00 sem juros. Kit 4 Banquetas Comfort Gomos em várias cores, estofado em couro giratório com regulagem e trato de R$ 1.314,00 por R$ 1.182,60 ou em até R$ 12,20,109 e R$ 50,00 sem juros. Liquidificador Lux, 1.200 watts de potência na cor rosa, 220 volts por R$ 199,99 em até R$ 12,16 e R$ 66,00 sem juros. Fogão Miller 4 Bucas, moderado na cor preto fosco, acendimento manual de R$ 487,50 por R$ 438,75 ou em até R$ 12,20,40 e R$ 62,00 sem juros. Smart TV LED 55 polegadas, fio Ultra HD 4K com HDR, borda infinita com aplicativos e áudio dobro de R$ 2.799,99 por R$ 2.599,99 ou em até R$ 12,233 e R$ 33,00 sem juros. Máquina de lavar Panasonic 12,220 volts de R$ 1.899,00 por R$ 1.709,10 ou em até R$ 12,158 e R$ 25,00 sem juros. Panela de pressão polida 7 litros da Panelux de R$ 94,90 por R$ 88,25 ou em até R$ 9,10 e R$ 54,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Comanda Retro 4 gavetas na cor cinza de R$ 809,06 por R$ 728,15 ou em até R$ 12,20,67 e R$ 42,00 sem juros. Smart TV LED LG 24 polegadas monitor com Wi-Fi sistema EBS 3.5 mais suporte fixo para TV de 14 a 84 polegadas na cor preto mais cabo HDMI de 1.4 com 3 metros de R$ 1.049,99 por R$ 997,49 ou em até R$ 12,20 de R$ 87,49 sem juros. Multiprocessador 7.1 da Osten 680 watts de potência 127 volts de R$ 316,99 por R$ 309,99 ou em até R$ 12,20 de R$ 25,83 sem juros. Panela elétrica de arroz faz 4 xíclicas Fertil Rice 4 da Mondial de R$ 139,99 por R$ 125,99 ou em até R$ 12,20 de R$ 11,66 sem juros. Ventilador de mesa Arno Ultra Silêncio Força desmontável de R$ 226,00 por R$ 203,40 ou em até R$ 12,20 de R$ 19,91 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas sempre Full HD com Android, Bluetooth, controle remoto com comando de voz e Google Assistente de R$ 1.899,99 por R$ 1.804,99 ou em até R$ 12,20 de R$ 158,33 sem juros. Conjunto mesa de cabeceira Irlanda na cor marrom de R$ 777,00 por R$ 648,00 ou em até R$ 12,20 de R$ 54,00 sem juros. Conjunto cama box King com molas em sacadas Cama em box de R$ 1.999,90 por R$ 1.839,90 ou em até R$ 12,20 de R$ 166,65 sem juros. Tanquinho máquina de lavar roupas Arnos Lavate Eco sem automática 11 kg na cor cinza e verde de R$ 419,99 por R$ 394,79 ou em até R$ 12,00 de R$ 34,99 sem juros. Sofá 3 lugares Macélia em couro capucinho 2,08 metros de R$ 2.943,99 por R$ 2.561,27 ou em até R$ 12,20 de R$ 245,33 sem juros. Cooktop a gás ative 5 bocas em vidro B-Volt na cor preto da Brastemp de R$ 699,90 por R$ 657,90 ou em até R$ 12,20 de R$ 58,32 sem juros. Fritadeira elétrica Eiffel Viva da Philips Valita de R$ 1.187,88 por R$ 1.128,48 ou em até R$ 12,00 de R$ 98,99 sem juros. Pia mármore sintético cubo inox 1,20 por 55 cm na cor preto de R$ 307,70 por R$ 292,31 ou em até R$ 12,00 de R$ 25,64 sem juros. Armário aéreo politorno menor 2 portas na cor branco porta brilho de R$ 89,90 por R$ 82,70 ou em até R$ 9,98 sem juros. Jogo de panelas Brinox Clover 7 peças de R$ 255,64 por R$ 237,74 ou em até R$ 12,00 de R$ 21,30 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Lojas Americanas. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.